Eu me lembro de essa coisa do ator, vocês que vivem jovens aqui, acho que vale a pena contar essa história. O ensaio ia começar, eu cheguei no teatro dos quatro, estava o Rubens correr sentado no palco. Já estava me esperando. Eu subi no palco, olhei para ele, peguei uma cadeira e senti na frente dele. Botei a mão no rosto dele. Pensei a tocar no rosto do Rubens. Ele pensou tocar no meu rosto. Nós ficamos 15 minutos nos tocando. Quando o Geraldo Tomás entrou, olhou, sentou na pretéria e ficou vendo. Não dizia nada. Aí nós olhamos um para o outro e ficamos olhando um sorrindo. Foi uma coisa inesquecível. Eu nunca conheci tanto uma pessoa só pelo tato. Fiquei sabendo tudo. Foi um espetáculo muito bonito, muito bonito. Agora, com a Isabel Cavalcante, foi uma reconstrução. Realmente, ela me reconstruiu de que maneira? O Crepe é um homem desesperado que vai fazer uma última gravação. Ele faz a gravação e morre. Ela não queria que eu sofresse de jeito nenhum. Olha a sobrancelha. Olha o queixo. Esse nariz está empinado. Está chorando. Não chora. Ela me cobrou tudo. Ela me eliminou tudo o que eu podia fazer. Enfim, ela me fez não fazer nada. É fácil? É difícil. Que um texto como o Crepe, o homem entra em cena. Ele olha... Mais nenhuma expressão. Estão me vendo bem aí? Todos os desesperos dele, só o movimento de cabeça, o sofrimento, a dor daquilo que ele está vivendo, lembrando, nada. Ela conseguiu me fazer ficar sem aparente expressão. Agora, o público chorava e ria. Quando ria, ria delirantemente. Eu comia três bananas no início do espetáculo. Era uma cena hilariante. Era uma gritaria de tanto riso. E no final, quando ele faz a gravação dele, aí a plateia chorava. E quando eu saía do teatro, lá embaixo, no oito duro, encontrava gente que ria e gente que chorava. E eu abraçava chorando ainda. Eu não tinha feito nada. Ou melhor, eu tinha feito tudo para dentro. Mas o para dentro, surpreendentemente, passava para todo mundo que estava na plateia. Isso é um trabalho fantástico da Isabel. Eu guardo isso na minha memória. Estou louco para começar a fazer o Tchekhov com ela. É incrível.